Palavra Pastoral Semanal Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 Evangelista de Comunidade de Cow Olá, amados irmãos e amadas irmãs É uma alegria podermos participar mais uma vez de uma palavra pastoral E para esta noite nós temos um tema que diz O que o Espírito Santo nos diz? E o texto bíblico para hoje está em Efésios 1, 18-20 Que diz assim Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder Sobre nós, os que cremos Segundo a operação da força do seu poder Quem manifestou em Cristo Ressuscitando-o dos mortos E pondo a sua direita nos céus Amados, nós queremos estar atentos e aceitar as revelações do Espírito Santo E agir de acordo com elas Nós somos capazes de fazer as nossas decisões Mas as nossas decisões Elas devem estar em conjunto com aquilo que vem de Deus Então aquilo que nós cremos Pela palavra de Deus Que é o correto Que é o justo Aquilo que nos une com Deus E que nos une com o nosso próximo Aquilo que nos faz caminhar para mais próximo de Deus Ou seja, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento A palavra de Deus Quando ela chega Ela é uma explosão de luz Nas trevas Então ela dá luz Para que nós possamos seguir O caminho que Cristo determinou Para que possamos seguir Orientados pelo seu Espírito Santo Então estar atentos Ao ativar do Espírito Santo E tomar as nossas decisões À luz do Espírito Santo Para que possamos ter decisões Acertadas Então assim O Espírito Santo Ele nos revela Que Deus quer Ter comunhão conosco Amados Deus não te quer longe Deus te quer por perto Ele quer estar Em comunhão com você Ele quer estar junto com você Ele quer estar junto conosco Todos os dias Em todo o tempo Amados A palavra de Deus É tão linda Que ela diz que O Espírito que habita em nós Ele tem ciúmes Tiago capítulo 4 versículo 5 Deus ele é um Deus Que é amoroso É um Deus que é bondoso Que é zeloso Mas também ele é ciumento Ele tem ciúmes de nós Ele quer ter comunhão plena Conosco E não quer nos dividir Com nenhum outro Espírito Ele quer que nós estejamos Unificados no Pai No Filho E também No Espírito Santo Não somente para agora Mas ele quer nos apontar Que esta comunhão Ela começa agora E ela perdura Por toda a eternidade Porque ele nos prometeu Uma vida eterna Que por enquanto Para nós Ela é uma promessa Mas nós cremos Naquele que prometeu Porque aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Então assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo E fez dele a primícia Daqueles que dormem Ele também fará de nós Primícias Porque assim ele Prometeu Interessante que aqui Em 1 Coríntios Em 2 Coríntios Desculpa Em capítulo 1 E o versículo de número 20 Está escrito bem assim Porque Todas quantas promessas Há de Deus São nele Sim E por ele O amém Para a glória De Deus Por nós Veja bem Porque todas as promessas Há de Deus São nele Sim Primeiro ponto O sim De Deus Foi Deus Que deu Este sim Para que se cumpri A sua promessa Na nossa vida Então nós temos Sobre nós O sim De Deus Que é poderoso E que é eficaz O sim Então nós temos O sim Para que se cumpra A promessa De adentrarmos Com ele Para a vida Eterna Que por enquanto É uma promessa Mas que sim Se cumprirá E o amém Que o amém Significa também Assim Seja Então nós temos O sim De Deus Para a vida Eterna A promessa Que se cumprirá E temos o amém O veredito O determinado Que assim Seja E Deus cuidará Para que isto aconteça E por que? Continuando Diz Para a glória De Deus Para que Deus Seja glorificado No nosso meio Então assim Nós temos a certeza De que Deus Tem o seu cuidado Conosco Que nós temos O seu sim Nós temos O seu amém E que isto é Para que ele Seja glorificado Que isto é Para a glória De Deus Então A luz Destas afirmações De Deus Nós queremos Orientar nossa vida E nos prepararmos Para o futuro Lembrando que A nossa vida Não se resume Só a existência Na terra Mas nós nos preparamos Para o futuro E para uma Eternidade Então pensemos No futuro E nos preparemos Para ele Pensemos Na Jerusalém Celestial Pensemos Na morada Eterna Que o Senhor Foi preparar Para nós E que voltará Para nos levar Para lá E que possamos Viver nesta terra Como aqueles Que tem comunhão Com Deus E que se comportam Como cidadãos Do reino dos céus Do reino futuro Tenhamos esta comunhão E permaneçamos Nesta comunhão Com Deus Que nós Que nós Possamos Vivificar Em nós A glória De Cristo O Espírito Santo Nos revela Que nós fomos Escolhidos Por Deus Jesus Cristo Certa vez Olhou para o seu discípulo E disse Não foram vós Que me escolheram Mas foi eu Que vos Escolhi Eu vos escolhi E vos nomeei Para que vão E deem Frutos Então nós temos Essa certeza Que também Esta escolha Está sobre nós Nós somos Escolhidos E nomeados Por Deus Escolhidos E nomeados Por Cristo Para irmos E dar frutos O Espírito Santo Coloca essa certeza Em nós Ele nos revela Esta esperança Que nós somos Também escolhidos Para participar Da glória De Cristo Para desfrutar Desta glória Eterna Então Esta certeza Também deve trazer Para nós O que? Um enriquecimento Uma alegria Deve impulsionar A nossa fé Deve alimentar A nossa esperança Em sermos Participantes Da glória Ou seja Que nós tenhamos O desejo De estarmos com Cristo No seu reino De vivenciar O reino eterno De Cristo Na Jerusalém Celestial Chegaremos lá Aperfeiçoados Porque o Senhor Nos aperfeiçoará Aí não haverá mais morte Nem pranto Nem dor Nem choro Nem imperfeições Nem acusações Porque estaremos Porque estaremos Justificados Completamente Por Cristo Jesus Ou seja Seremos Semelhantes A Cristo Porque a Bíblia Nos diz Que assim como Ele é O veremos Porque seremos Semelhantes A Ele No corpo De transfiguração Lá em 1 João Capítulo 3 Versículo 2 Diz isso Ainda não sabemos O que somos Mas quando Ele se manifestar Aí sim saberemos Porque assim como Ele é O veremos E seremos Semelhantes A Ele Ou seja Alcançaremos Esta semelhança Em Cristo Essa promessa Também nos dá Nos é garantido Porque o apóstolo Paulo disse Que nós somos Herdeiros de Deus E co-herdeiros De Cristo A palavra Co-herdeiro Significa Herda Co Então assim como Deus Deu a glória A seu filho Seu filho Que é a primícia Daqueles que ressuscitaram E que entraram Na glória do Pai Assim também Isto acontecerá Com aqueles que creem Com aqueles que confiam No Senhor E que assim esperam Nele Se nós permanecermos Firmes Nesta fé Andando pelo Espírito Sendo guiados Pelo Espírito De Deus Também poderemos Desfrutar Da semelhança De Cristo E da herança De Cristo Ou seja Herdamos Com Cristo As mesmas promessas E as mesmas bênçãos De Deus E Deus Ele age em nós Com força Para que nós possamos Receber Aquilo que Ele prometeu Ou seja Aquele que prometeu E que é fiel Para cumprir Ele também cuida Para que se cumpra A sua palavra O Espírito Santo O Espírito Santo Nos revela Que com a mesma força Que Deus age Em Cristo Ele age Também Em nós Vou voltar aqui Para o livro De Efésios Olha o que O versículo 19 Quero atentar para esse versículo 19 Diz o seguinte E qual A sobre-excelente Grandeza Do seu poder Sobre nós Os que cremos Segundo a operação Da força Do seu poder O mesmo poder Que Deus investiu Em Cristo E o poder De Deus Que ressuscitou A Cristo Dos mortos O poder De Deus Que elevou Cristo Que Cristo Está sentado A sua direita Esse poder De Deus Ele opera Em nós Para nos guardar Para nos livrar E para nos Proteger De todo o perigo De todo o mal O poder Que Versículo 20 Que manifestou Em Cristo Ressuscitando Dos mortos E pondo A sua Direita Deus faz Essa operação Do seu poder Também Em nós Para nos proteger E nos livrar O poder Que ele investiu Em Cristo Ele também investe Em nós De modo que Nada poderá Nos separar Do amor de Deus Porque maior É o que está em nós Do que o que está no mundo Cristo Subiu Subiu E subiu As celas Mas ele enviou O Espírito Santo E ele fundou Uma igreja Da qual ele Olha para os apóstolos E ele se dirige A Pedro E diz Pedro Tu és pedra E sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Amados A obra de Deus Está instituída Aqui na terra A igreja É o corpo De Cristo Na igreja Nós encontramos Aquilo que é fundamental E que é necessário Para que nós possamos Alcançar a plenitude Da graça E da bênção Diante de Deus Nós temos O ministério Do apostolado Que é o ministério Da reconciliação Nós temos O dom do Espírito Santo Nós temos Os três sacramentos Nós temos O apoio E o cuidado Para que nós possamos Estar preparados Para a vinda De Cristo Então é importante Estarmos unificados Com Cristo Unificados No ministério Do apostolado E unificados Com a igreja Que é o corpo De Cristo A qual Cristo é O cabeça Da igreja Então assim O Espírito Santo Nos diz Que nós devemos Buscar intimamente Esta comunhão Com o Pai Ou seja Buscar a comunhão E viver Esta comunhão A luz da glória De Cristo E a luz das revelações Do Espírito Santo Sabendo que a força Do poder de Deus Opera em nós E não há poder maior Do que o poder de Deus Para cuidar da sua igreja Para cuidar da sua noiva Que Deus continue A bênção A todos Até o breve